A quadrilha foi presa acusada de um possível esquema criminoso envolvendo muito dinheiro. Glycon Cavalcante Guimarães é policial legislativo e ele seria um dos mandantes do esquema. Marcos Vinícius Costa, de 26 anos, e Orestes José Rodrigues, de 24, recebiam ordens do Glycon e aliciavam pessoas próximas para emprestarem a conta do banco para eles fazerem depósitos e saques. O esquema funcionava da seguinte forma, o Marcos e o Orestes ofereciam 5% do valor depositado para a pessoa e eles ficavam com 5% daquele valor depositado. O restante, a vítima sacava, ele ia, recolhia esse dinheiro e entregava para o Glycon. Vamos perguntar para ele? Marcos, quanto que você recebia por dia com isso? Eu recebia para mim, eu pegava todo dia, varia, 400, 800, mil, entendeu? Agora recolhendo para ele era de 6 a 8 mil, dia que era bom 12, 13, entendeu? Você ficava com essa quantia e o restante? Não, essa quantia era dele, eu ficava com 5% dessa quantia, se fosse 13, 5% dos 13 mil era mil. E você já chegou a entregar 12 mil reais para ele? Já cheguei, já. Quando acumulava, você pegava tudinha a quantia e entregava para ele esse valor. A polícia chegou até a dupla na Vila Viana. Eles estavam nesta moto e a polícia achou a atitude do jovem suspeita. Nós efetamos a prisão desses dois indivíduos com a vultuosa quantia e dinheiro, no caso 5 mil reais, onde eles não souberam justificar para a equipe derrotar a origem desse dinheiro. Marcos marcou um encontro com o Glycon para entregar o dinheiro dos saques. Ali a polícia prendeu o homem flagrante. Marcos diz que era ameaçado por ele. Eu tentei sair e não dá para sair quando você entra nisso, né? Você recebe várias ameaças, os caras te pressionam, entendeu? Você tem que ficar de bico carado. Ana Paula da Silva também foi presa. Ela recebeu 150 reais para emprestar a conta dela e, segundo a polícia, sabia do esquema. Essa mulher que não quer se identificar foi vítima do jovem. Ela deixou ele fazer o depósito e saque porque não desconfiou que poderia ser criminoso. Foi uma vez só, foi hoje, que ele me pediu que não dava para sacar 6 mil. Se eu podia sacar 3 mil, que ele ia transferir para a minha conta. Eu falei, não, não posso. Aí eu fui lá e saquei o dinheiro, só isso, nem nada. Entregou dinheiro para ele? Não, eu nem peguei no dinheiro. Ele foi comigo na boca do caixa e já pegou o dinheiro. Segundo a polícia, outras pessoas podem estar envolvidas e o caso será investigado. Com certeza há algo de ilícito nesse meio, já que eles não conseguem justificar a origem do dinheiro. No caso, estamos apresentando os conduzidos e a quantidade de valores que perfazem aproximadamente 10 mil reais aqui na central de flagrantes, onde o delegado de polícia vai proceder às investigações pertinentes.